Bom Vini na Contesta e Gana. É o único programa de concurso com o prêmio de bom conhecimento. Meu nome é Marta Dixandra, com o irmão, e esse irmão aqui está na Burger, que é em salinha, para receber outro programa carregado com mais informação. Esse irmão aqui nos tem mais variedade, cor só e general. Sinta, relax e enjoy. Esse irmão aqui nos participantes nos tem mais um prêmio de Design Essentials, que tem uma linha especial para cuidar da cabeça natural, ou um prêmio de Beauty Formula, que tem uma linha dedicada para o nosso cuero, ou que tem mais um tê, caja de tê de Alokosai. É o meu tê na corção. Bom Vini na Cis, quando liga de Design Fashion, também há um tratamento com o nosso bom produto de Strong Ends. O produto aqui tem uma toda textura, tanto para processar química, que é natural e que é cura. Nos bom produto de Bom Vini na Cis, Strong Ends, faz um milagre que tem. Bom Vini na Cis Sociedade e do Pequeno na Cis. Bom Vini na Cis, na Cis, Bom Vini na Cis Y, Eu tenho colecção pra gente de Hombar também. Se a me sentir eu louco na gente de Hombar, me saco também de bom gosto. Uau, hot! Se a boa também que lanta boa sex appeal, passa a ser cana na Zeilândia e ponte na formula secreto. Nós temos o primeiro participante aqui na Burger King Salinha. Boa tarde e fraude, com o seu nome? Meu nome é Juvili de Palma. Ok, Chuvili. Juvili, você conhece a Vega Cabo? Sim, eu conhece a Vega Cabo. De sabor que me interessa em vlog. Boa tarde e aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Boa tarde e fraude. Cinco perguntas, multiple choice, fácil. de Turun Tiki, não está claro? Sim, me dá claro. Dorte Bokurashi, Chuvili. Isso aqui está um regalo de Design Essentials, porque tem diferentes produtos especiais para cuidar de cabelo natural. Ok, mas não é isso. De nada. Sim. Se você está interessado, tem mais de produtos, não é outro tipo de produtos, você pode buscar em qualquer bonha boutique ou supermercado, pois é uma linha mais, mais, mais grande mesmo. Bom? Obrigado. Obrigado, obrigado. Agora que me sou a nossa base passa de E, parte de entrega de 100, para nós começar com a primeira pergunta, o tema da variedade. Bom? Conta junto comigo, bom? Ok. Vamos começar com a primeira pergunta, não sei se entrega de 100, entrega de regalo. Então, pergunta 1, tema da variedade. Um Taj Mahal, da que sorte de lugar? A, um lugar de gobierno. B, uma estatua. C, um Santana. Of Dei, um graf. B. De pergunta 1, vou contestar a nota correta. E a contesto correta da Dei, é um graf, que a gente não tem que ter a renda antes. É um graf. E tem que ter a renda antes. Um, dois. Ok. Estou nerviosa? Um dia assim não. É a primeira pergunta, sempre estou nerviosa, mas não tem nada. Vamos perguntar 2. Agora que você escreve 3 anos, quanto 0 está bem atrás? A, tem 5. B, tem 6. C, 17. Of Dei, 18. Dei, 18. Dei, 18. Dei, 18. Dei, pergunta 2, vou contestar a nota correta. Agora eu escrevi um triunfo, eu vou colocar 18, 0, para trás de Dei. Oh, vai ver se isso, Makita, não? Sim, mês a hora. Vamos para a pergunta 3. A primeira bandeira polaca tem dois colores. Quanto não está? A. Coraco blanco. B. Verde blanco. C. Hell blanco. D. Blanco blanco. Coraco blanco. De pergunta 3, vou contestar. Está correto. Certo. E dois colores com direta, é bandeira polaca. Está coraco blanco. A. Coraco blanco. Garra não faço nem um pouco nervoso, mas? Não. C. Seanan, a single nos assistiu 3 primeiras perguntas. Deve ter que ter um só, incorrecto. A. Nós vamos para um break. A. Nós vamos seguir aqui, na Anaburger, e na caminha, junto com os joelhos. Aqui tem que celular, negócio, passados. Já fico louco. Perão mamã. Você lembra o que acontece com mamães tipo ex? Acidente fatal. Então, não acaba de ser um seguro de entero, mas as famílias não têm nada a pagar. Mamãe, não tem nada a pagar. Isso é uma boa altura, meu irmão. Inteligência e tal tipo mamães boquinhas. Lástima, minha bonitação é bom para você. Onde, meu irmão? É segurado de entero que condicionam transparente. Quando você é forte, você não pode ser forte. Há possibilidades. Há alegria para todos. Clique em olhos e você vai ver. Sim! Com! 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 Prima aí Eu escolhi Burger King. Aí está fácil, fresco e conveniente. Burger King. Nós estamos aqui na junta com a Joely Lá são as três primeiras perguntas na capa E tem um só incorreto E tem duas chances mais ainda Para essa pergunta 4 com 5 Su tema da variedade Nós estamos aqui com a pergunta 4 Quarta é a capital de Cuba A. Baracoa B. Havana C. Santiago De Trinidad Havana De pergunta 4, eu vou contestar Está correto É a capital de Cuba, Havana E tem mais de 2 milhões de habitantes Bom, nós vamos começar um winning streak aqui Ah, vai assim Vamos para de 5 E última pergunta Tem a bandera de China Tem um par estreia Que color estreia E tem mais de 2 milhões de habitantes A. Blanco B. Verde C. Hill Of D. Cora C. Hill De pergunta 5, eu vou contestar Está correto Tem 5 estreia de E. Bandera aqui E tem mais de 2 milhões de habitantes 8 a 0 8 a 0 Ah, hobby bom Vai até muito difícil Tem por mim Me tá muito nerviosa E eu me tá querendo Porque se eu não logra Condirei se é bom Mas eu tô contente Que outro não se é bom Me dá-me Então, o que você pensa de jogar em geral? Me dá-me É jogar hobby bom É educar Por isso tem chance De ganhar um pouco de dinheiro Então, eu vou contestar E você não sabe Mas dá-me É inteligência Correto Correto Bobi bom Jovelli, mais você também Por participar Eu espero que você tenha Disfrutado de você Um bom regalo E eu passo um feliz dia a ver Obrigado Igualmente Obrigado Legenda Adriana Zanotto Bom Benina Cos Promenada Shopping Center Bota buscando um regalo Bota mestre e material Para o meu cantor Of Bota mestre e material Para a escola Fácil Pasa cercanos E bota vai ganhar Regalo na Ejecutivo Único E prático Turla qual Que bota mestre Para o meu cantor Aqui na Cos Calidade e serviço Na Inho Prez E também Bota Que dá encantado Turla qual Nos tem Para ofrecer Cuisinha E Cos de Jún Cos is de enige winkel Op het eiland Die de beste Kualiteitsproducten Biet tegen de beste prijs Un ongeëvenaar de service Com binnen En bekijk het We wachten op je Nos tem Nos tem Nos de 2 participantes Aqui na Na Burger Que é Que tu vai No station E partia Nos 1 Nos 1 Participante Acabem Vai O 80 Florin Cash Cash Dez O man Nos de 2 Participante É o clapa Vai Guse 100 Florin Of Mas Of Não? Segur Segur Bontari Anto Conta Bonomber Bontari Mi nome De Giancarlo Cernález Ok Giancarlo Bocsaka 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 Ok Agora Que me Diz Dos envelopes De Minha Cada Envelope Conte Né Un tema Cada Un tema Cinco Preguntas So Anto Nanta Multiple Choice Bota Bota Quis Un envelope Envelope Cumbas Saca E Tema Enos Tava Se Bocsaka Preguntas Né Over Tema Contrada Pregunta Mita Donabu Contesta Né Multiple Choice Bota Kiss Uninan Se Boc Contesta Tá Corecto Bota Queda 20 Florin Se É Nó Tema Corecto Bota Duna Ame 20 Florin Tá Compreendido Boi Ok Ok Agora Aqui E aí, eu vou te mandar aqui e eu vou te mandar aqui um pouco. Eu vou te mandar aqui um pouco. Então, eu vou te mandar 5 perguntas de general, e eu não vou te mandar. Antes da minha equipe, a gente vai me mandar um pouco, então eu vou te mandar aqui. Eu vou te mandar um pouco para participar. Eu sempre gosto de participar de turnos de uma equipe. Bom, esse aqui está um tê alô que sai, esse aqui está um pavo, vai casco na água, um tour participante para não ser importante, esse aqui é um bom regalo para a água, espero que eu vou desfrutar disso, tem uma variedade que tem aqui dentro de uma marcha de dois meses, busca esse tipo para sombrar até aqui, está tremendo, então espero que eu vou desfrutar disso. Ok, agora que eu vou dar um nome sem florim de momento, nós estamos contando junto para verificar que está sem florim, então agora bom, se eu contesta não está correto, você está correto, você está correto, você vai ficar com 20, bom? Bom. Ok, conta comi. Ok, nós vamos começar, vai dar um regalo, vou te ensinar, o tópico da general, nós vamos fazer a primeira pergunta, se eu tenho que repetir, vou te avisar e vou te repetir de novo, bom? Pregunta 1, qual idioma está na Argentina? A. Não tem uma língua, B. Inglês, C. Portuguesa e Espanhol. Não tem uma língua, não tem uma língua. Pregunta 1, vou te contestar, não está correto, contesta correto, está Espanhol. Na Argentina, não está para Espanhol. Espírito, vai ter 20 flores e acabou. Aqui, você está nervioso? Sim, diga. Mas não está bem nervioso, só não. Vamos, pergunta 2, se é nervioso, está aqui também, senhora. Nesta linha, você tem uma língua, que é uma língua, que é uma língua, que a língua, disse, têm uma língua, analysis. A, língua, W, B, língua, outs, D, língua, C, língua, 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 Língua. legendária é balugua, C, língua Míâ, significa R ou D, língua, Língua. LínguaZão, se é nerviosa,rzyma A, língua, Língua, Língua. é uma batuta um bar de cima aqui tá ok se nossa clave a cara mas é para a pergunta 3 quanto pia um aranha tem a water bem 6 6 8 of day 10 8 de pergunta 3 vou contestar tá correto um aranha tem 8 pia olha bom, tem que ver a tua smiley sim, 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 a nossa primeira pergunta vai para um briga então fica conosco, a nossa seguir aqui na na burger que é a linha Bom, vim na função, a nossa papia de model A de Samsung A série A de Samsung está moderno e atual. Esta é a sua preferida para rendimento. Você sempre tem espaço para o telefone. Então, você pode tratar de usar a internet, mas você tem a câmera de mais melhor no mercado. Simplesmente, você pode passar na função e você pode arranhar o quadro do mestre. Tomar contato conosco via nosso WhatsApp. A função é abrir de dia luna para dia viernes, non-stop. Isso não põe boa atenção. A beauty formula é uma linha especial para ficar sem fete, sem manchas e limpa. A linha aqui é a linha de T3. A linha aqui é assim maravilhosa, que é assim tanto benefício natural, antibacterial e anti-inflamatorio. Especial para a cara com o acné, cara com o fete ou cara sensitiva. E atrapa profundamente com o seu tipo de sushi. E se você está com o seu tipo de mixto, ou se você está com o seu tipo de mixto, ou se você está com o seu tipo de mixto, eu recomendo a linha de Concomber. A linha aqui tem muita inscrição e é hidratante. Eu recomendo a linha de T3, ou de Concomber, de Beauty Formula's. Busquem em qualquer bom supermercado Ronde Corsão. Pregunta 4. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. O que você pensa hoje em geral? Hoje é muito bom. Você abre um bom conhecimento. Você pode ser mais amplo, como de outras coisas que você pensa. Ah, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou desfrutar. Desfrutar de você. Um bom regalo. E um feliz dia. Obrigado. 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 Bom vim na COS Promenada Shopping Center. Vou estar buscando um regalo? Vou te mostrar o material para o meu cantor? Ou vou te mostrar o material para a escola? Fácil. Passem perto de nós e vou te dar um regalo no executivo único e prático, por isso vou te mostrar para o meu cantor aqui na COS. qualidade e serviço na um melhor preço. E também vou te dar um cantor com tudo o que nos tempo oferece. Coisinha e COS de Hunga. COS é o único negócio no país que os melhores produtos para o melhor preço. Um serviço. Combinado e veja. Nós esperamos. O que é? 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 De segura Deseito é 20 florins Se acabou Thank you Ok, banco pergunta 3 Antes, não está usando Infrao para comida e bestia Como é que está aqui? A Não está usando infrao e a água não seca B, não está usando infrao Na candela para tirar isso de pinha C, não está só Para infrao, não está beijando De nenhum de não Não está usando infrao, não está beijando De pergunta 3, vou contestar Não está correto Não está usando infrao, de candela Para tirar isso de pinha Não De igual a 20 florins Thank you Ok, três perguntas Não sei se assinei Estava de um contexto correto Mas tem duas chances mais Preguntas 4 e 5 Queda conosco, não está bem Um bem Vou estar buscando um lugar para desfrutar de um ambiente ameno junto com a pareja Ou com a família de um ambiente mais festivo Da altura do restaurante, situado em coração de Pundana, Bouges Da oficê Boutureza aqui acompanha com um serviço excelente Da altura do restaurante é o único restaurante caminado por desfrutar de um suculento lobster flambé Lága-nos ser vivo Manera um rei ou reina Não está guardado Na Daltor do restaurante Bom bimini na Fonson Awei nosta papia de Airpods de Apple Of headphones de Samsung Pabokis e sungi de Alpabo Bim visita-nos aqui na Fonson Cerca-nos Botanyan aturei acessorio na original Pabok Samsung of iPhone Toma contacto com nós via de nosso WhatsApp Fonson abrir de Jaluna paja viernes non-stop E aí Nós estamos aqui na Riona, o burguer que saíram Riona estávamos comendo agora Então, vamos lá Dörf.riona Riona, o que é que gosta mais que gosta de comer de burguer? Ok, eu gosto de comer original cheque número 8 na sua casa, é especial Então, como que gosta de comer? Então, tem bom sabor e um saludo de cheque Ok, então, tem um choice mais pesnango, não sabe? Então, tem um burguer que saíram original cheque Qual é o número 8? Então, tem? Um saludo de que saíram Bom sabor Não está claro, mas vai com a pergunta 4 ou 5? Sim, certo Vamos com a pergunta 4 Bom, é fruta de cada dúvida Sua forma está A Esta é a gente de zumpinha e esta ronda B É noto de zumpinha e é forma está largo C É noto de zumpinha e esta ronda Of de nenhum de nada Tu repita e esta ronda Bem De pergunta 4, bom contestar Está correto É noto de zumpinha e é forma está largo Vamos com a pergunta 5 E última pergunta Como é que você ama a fruta de cada dúvida? Antes É noto de nome B Fruta de cada dúvida C Tampanha Of de nenhum de nada Tampanha De pergunta 5, bom contestar Está correto Antes É noto de zumpinha e é noto de zumpinha Ronda É bom Ai, danke, danke Quanto cem? Abo de becas con é, Abo? Abo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, ah Como é que você ganha com a bai? Opa, bom Bom, é mais me des E está opa bom para o bom crescimento De você ganha Sabe mais tanto Coz E nos meus países Bem, eu tenho uma boa Mache, danke, para participar Muita senhora, vou disfrutar de bo regalo Bo cem Então, passe um feliz dia a ver Danke, igualmente Danke Em meu momento como mama E agora nós temos que comprar paia para nós chiquitinho na casa E onde nós temos que buscar paia de qualidade para você? Na Mini Me Deng Sambil Mini Me Está oferece paia de marca renombra e exclusivo Manera Hugo Boss, Ralph Lauren, Nautica e Hopi Mas Um pacus hiena com Hopi colou para você ficar contento E a colecção de sapatos está amplia Para nós damos e nos caballeros Seja deportivo ou casual E Mini Me está o único com a trece e colecção para mama e eu Bichitanos na Sambil Bem, não perde tempo Mini Me sempre tem mercancia nova Pabayu por visti sempre na moda Fim de luna não há irega ainda E sem acabar Bota a mão na cabeça Para se botar um gasto inesperado Que como por assim? Fácil Caribbean Cash Mini Me soa na Zecor Tentower E de dois pisos Bota a rana Caribbean Cash Diz trece Dos últimos salários levam Um prueba de adresse Ibo ID válido E de menos que trinta minutos Nos tem sem cash pago Vim para mim e d'água A mí está claro Caribbean Cash Tem um filial na Zecor Tentower E um na Santa Maria Caribbean Cash está a solução Muita espero que vocês tenham gostado De uma maneira de ter outras semanas E que eu invito a vocês Se ainda não gostam da like Na nossa Facebook page Há sim é mais hora Bota-me para seguir com nós Anto riba-je Nós vamos escrever Onde nós está E que hora nós vamos gravar Para botar-me por mim E join o pastorado José Juntos com nós Minha Amrita Dicendro Cuiman Nossa topa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma